Tua casa pertence a Deus. Tem alguém com muita inveja do teu lar, querendo colocar o dedo sujo de inveja e destruir. Só que eu vim aqui profetizar que nenhum mal vai chegar até a tua casa, não. Salmos 91 diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. E às vezes você sente mesmo retaliação contra a tua família. Só que Deus fez você entrar nesse vídeo pra dizer pra você, ninguém toca na tua família porque eu quem cuido dela. Ninguém toca nos teus porque sou eu quem zelo. Tantos livramentos eu já dei pra tua família, pra tua casa. E diz o Senhor mais, vou continuar livrando. E diz Deus, nada de mal vai acontecer aí dentro. Não vai acontecer separação, nem desunião, nem briga, nem contenda. E os invejosos que estão com inveja da união da tua casa, tá caindo por terra agora. Vão ficar envergonhados, diz Deus. Tantos livramentos eu já conheço.